Beba isto durante 3 dias e a gordura de sua barriga vai derreter como picolé. Muita gente pediu e por isso a equipe do Cura Verde preparou uma receita especial de um poderoso suco detox queima gordura. Essa receita detox é muito simples de preparar e seus ingredientes contém nutrientes que favorecem a queima de gordura, principalmente da barriga. Antes de revelar a receita, entenda por que ela funciona de verdade. Um dos ingredientes desse suco detox queima gordura é a ameixa seca. Um estudo recente da Universidade de Liverpool revelou que a ameixa seca ajuda a afinar a cintura. Outro ingrediente, o abacaxi, é uma fruta que contém propriedades que ajudam no emagrecimento, contribuindo para a redução da gordura corporal. A água de coco é outro ingrediente favorável para a perda de peso e redução de medidas. O conteúdo da água de coco é 95% água e os 5% restantes consistem de nutrientes essenciais, incluindo vitaminas B e C e minerais como potássio, ferro, cobre, cálcio, fósforo, magnésio e sódio. Outro poderoso ingrediente dessa receita é a linhaça dourada. Fonte de nutrientes importantes como ômega 3 e fibras alimentares, a semente tem sido muito utilizada em dietas para a perda de peso, uma vez que diversos estudos já sinalizaram que a linhaça dourada é uma aliada das pessoas que desejam emagrecer e reduzir medidas. Receita de suco detox queima gordura. Ingredientes 2 fatias de abacaxi, 5 folhas de hortelã, 1 copo com 200 ml de água de coco, 1 colher de sopa de linhaça dourada, 2 ameixas secas. Modo de preparo Adicione todos os ingredientes no liquidificar e bata bem. Adicione gelo e beba em seguida. Esses ingredientes rendem um pouco mais que um copo. Para quantidades maiores, basta aumentar a quantidade de ingredientes proporcionalmente. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!